A Categoria Body Shade Senior, classe 1 Presente 19, Alan Renato Lima, equipe Gustavo Reicher 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Atleta. Obrigado. 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 Em quinto lugar, é a olhada Matheus Lima, Tim do Arroa Coelho. Em quarto lugar, Aron Renato Lima, equipe do Gustavo Reixe. Em terceiro lugar, Vitor Férez, equipe Júnior Pereira. Em segundo lugar, Iurita Silva, equipe de Sampaio Múcleo. E o campeão da categoria Body Shake, terceira classe 1, estreado em 2024, o atleta Daniel Monteiro, equipe Rodrigo Reimão. Obrigado, atleta, o campeão que amanece para a próxima final.